Aqui tem uma função que pra quem aprende língua estrangeira é fenomenal. Aqui você vai entrar em qualquer livro que você esteja lendo, clicar aqui em cima pra abrir o menu, três pontinhos, construtor de vocabulário, aqui ele vai mostrar a lista toda de palavras que eu marquei em todas as leituras que eu fiz. Se eu quiser ver as palavras pelos livros que eu li, eu vou ali em e-books, vou abrir os livros que eu li, por exemplo aqui, e aqui ele vai mostrar só a lista de palavras que desse livro eu marquei que não sabia. E aí se eu voltar ali, eu vou abrir outro livro, e aqui eu vou ter outra palavra desse livro. O que é legal desse Kindle é que eu posso clicar em flashcards, e aqui ele vai me dar as palavras que eu marquei num contexto. Então, por exemplo, ein Lull, eu não sabia o que era isso, e aí ele me deu essa frase num contexto. E aqui a fonte, que foi de onde, né, o trecho do livro que marquei. Ok, se eu já sei o que isso significa, eu posso marcar como aprendida. E pronto. Se eu não sei, eu vou continuar passando e lendo a definição, vou revisando as palavras até que eu aprenda, e aí eu vou marcar as que eu aprendi como aprendida. Tchau. 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 Tchau.